E os nossos pets também exigem aí determinados cuidados específicos, com calor, especialmente pico do verão, a atenção precisa ser redobrada. Afinal, muitos animais sofrem com as altas temperaturas, até o carneirinho que a gente viu aí, podendo deixar os pets doentes, levar até mesmo a um óbito, né, por causa do excesso de calor. Mas calma, existem algumas orientações super importantes que podem ajudar nesses dias quentes. Quem vai contar pra gente é a veterinária Gabriele Everlin Correia. Boa tarde, Gabriele. Boa tarde, tudo bem? Bem-vinda ao ver mais. E já trouxe um arsenal aqui de opções pra gente poder conversar sobre opções mais refrescantes pros pets. A gente tem um público, Gabriele, que tem pet, que tem o cachorrinho, tem o gato e muitas vezes fica na dúvida, até de ofertar as frutas, né, pra esses pets. O que você diria aí que a gente pode fazer pra amenizar esse calorão pra eles? Então, pessoal, nesse período de excesso de calor, tanto em Blumenau quanto na região, a gente tem que se atentar em alguns pontos específicos. Como, por exemplo, não passear com o seu pet nesses horários que tem a temperatura muito elevada, tentar fazer com que você consiga fazer esse passeio no início da manhã ou então no fim da tarde, né. A gente também pode se atentar a oferecer água pro seu pet, tanto durante o passeio quanto após o passeio, em casa. Um ponto muito importante que muitos tutores acabam esquecendo é de testar a temperatura do solo, do asfalto, antes de realizar o passeio. Mas pode ser com a mão mesmo, assim, sentindo se tiver quente demais, a gente consegue no tato? Pode, pode ser com a mão, mas também pode ser até você tira o seu sapato, coloca o pé no chão e testa e vê quanto tempo você suporta essa temperatura. Isso, é o calorzinho. Porque se pra gente já é complicada a questão do calor, pra eles também, né. Exato. Algumas raças existe até a recomendação de fazer a tosa, né, Gabriela? É, tem essa recomendação também. Uma das raças que a gente tem que se preocupar é os braxefálicos. Eles são, assim, animais que precisam de um pouco mais de atenção. Por quê? Eles têm, assim, o trato respiratório, o focinho mais curto. Então, a gente tem que ter mais atenção. Quais são as raças dos braxefálicos? Bulldog, boxer, pug, principalmente. Cuidar pra não passear com esses animais nesses períodos quentes, porque eles sofrem um pouco mais. Exatamente. Agora, a gente vai mostrar essas opções que você trouxe pra gente. Vamos começar, antes de você mostrar o picolé, até me chamou a atenção aqui esse gelinho, né. Você tá na forminha de gelo, é algo bem possível de fazer em casa, até a gente tá com o ar-condicionado aqui. Mas ele já tá levemente descongelando, ainda tá geladinho, né. O que que tem aqui, Gabriele? Então, aqui é bem prático, bem fácil de fazer. Basicamente, eu faço esse daqui em casa e sugiro pros tutores, em consultório, fazer pra gatinhos. Mas também pode ser feito pra cães. Você mistura um pouquinho do sachê que o seu animal come com um pouquinho de água de coco, ou então a água normal, que já ajuda esse animal a estimular a ingestão hídrica. Aqui eu tenho dois tipos de sachê ou de ração, né, que estão misturados no gelo. Isso, então eu coloquei o batidinho, que você bate, ou então coloca um tipo de sachê que é mais líquido. Ou então o pedacinho do sachê, que daí o gatinho ali vai se entertendo, vai mastigando os pedacinhos. Deixa congeladinho, na hora de servir, coloca no potinho pra eles. Exatamente. Eles vão se refrescando ali dessa forma, né. Assim, a temperatura corporal também do pet baixa um pouco, ajuda a regular. Ajuda a regular, porque assim, além de nós, seres humanos, sofrer com o calor, ter desidratação, os pets também têm isso. Eles também desidratam, então por isso que nesses períodos a gente tem que estimular os animais a ingerir mais líquido. Mais líquido, né. Mais líquido, exatamente. Verdade. E aí a gente tem a opção do picolé. Quando falaram de picolé pet, eu falei, meu Deus, mas será que tem mesmo o picolé pet? Olha só, esse daí é de melancia, parece, né? É, esse daqui é de melancia. E como que a gente faz? A gente já imagina como que é um picolé... Deixa eu tentar mostrar esse daqui pro pessoal que tá em casa. Vamos ver. A gente é curioso aqui, né? Será que a gente consegue desenformar? Consegue. Tá bonito esse. É, sim. É com banana. Esse é com banana e água de coco. Olha que bonito. Banana e água de coco. Todos os pets podem consumir essas frutas geladinhas? Sim, a princípio sim, tá? A gente tem algumas frutas que a gente tem que se atentar de não dar pros animais, como por exemplo, uma coisa que eles, que os tutores acabam fazendo sem, às vezes sem ter acesso a informação, né? Uva. Uva a gente tem que cuidar pra não fornecer, porque é gostoso congelar, dá, só que é perigoso. Então a gente não aconselha, é totalmente contraindicado dar uva por causa do carocinho, que tem um componente que é tóxico tanto pra cães quanto pra gatos. E se for uva sem caroço, aí pode? Pode ir. É no caroço que tá o problema da uva? Isso, mas a gente sempre recomenda... Ainda assim, a uva não é tão recomendada então pros animais. Existem também outras frutas que são totalmente recomendáveis e são frutas que a gente tem na nossa rotina tranquilamente, como por exemplo, banana, maçã, a melancia, que como eu tava mostrando pra vocês, o moranguinho também a gente pode fornecer até, se vocês não quiserem fazer em casa, congeladinho, fazer essa questão do picolézinho, a gente pode só congelar a fruta mesmo e já fornecer pros animais congelados. Ou até, né, facilitar, quem não tem a forminha, não vamos deixar de fazer. Dá pra fazer na forminha de gelo, né? Pode, pode. Coloca ali a bananinha, o pedacinho de melancia e dá pra congelar. A Gabriele falou que ia nos ensinar a fazer esse picolé pet. Como que a gente começa a fazer? É bem básico, na verdade. Basicamente, a gente pega uma fruta, né, aí a gente tem que ter uma forminha, se você tiver em casa, um pote descartável, pode usar, porque é bem tranquilo. Aí você vai colocar as frutinhas dentro, né? E a gente tá falando de opções pra cachorro e gato, especialmente, né? Isso, isso, isso. Pra cachorro, a gente pode só colocar, por exemplo, eu tô usando aqui a melancia, coloca a fruta em si, aí preenche isso, o potinho com água de coco. Eu gostei dessa possibilidade da água de coco, então ela é indicada pros animais? Ela é indicada, tá? Sempre a gente pode ofertar ela congelada, pode ofertar ela também não estando congelada, porque é uma forma de hidratar. E também como ela tem gostinho, ela tem esse sabor agradável, eles vão querer também ingerir mais. Existe alguma indicação de consumo? Por exemplo, não dá pra passar o dia dando picolé pet pros animais, né? Tem uma indicação, um limite ali? Tem, tem. Assim, ó, a gente sempre sugere, nós como veterinários, quando o tutor vem com alguma dúvida no consultório, a gente sugere, assim, fazer em períodos mais quentes, por quê? Além de refrescar, ajudar a regular a temperatura dos animais, esses picolézinhos, eles também servem como um enriquecimento ambiental. O animal vai brincar, vai se enterter, então, além da alimentação, que ele já come uma alimentação balanceada, ideal, a gente também fornece esses picolés pra hidratar e eles se divertirem. É, exatamente. Eu vi aqui que você trouxe iogurte, tem mais uma opção com iogurte? Pode fazer também. Aí, no caso, é bem simples, você coloca... É um iogurte natural. Exatamente, um iogurte natural sem nenhum tipo de gosto, tá? Que é recomendado fazer. Aí, você coloca um pouquinho de iogurte... Olha, eu tô gostando dessas receitas. De repente, dá até pro tutor se empolgar a fazer o picolézinho dele e o picolézinho do pet. É bem tranquilo. E daí, você mistura aqui, só faz ficar mais aquoso mesmo. E da mesma forma, vai colocar frutinha, pode colocar morango, pode colocar banana e preenche com esse conteúdo também. Maravilha. Então, esse dali tem iogurte e água de coco, né? Que aí ajuda a dar uma diluída. E aí, depois, poderia colocar frutas e tudo mais. Poderia. E aqui, tem um pacotinho de ração de gato. Poderia também misturar um pouquinho da ração do gato, do picolé, como gelinho aqui? Poderia, sim. Os gatinhos, eles têm, assim, um paladar mais seleto, que a gente fala, né? Então, eles gostam do sachezinho, já é apropriado pra eles, né? Pro sistema, pro trato digestório, já é adaptado pra eles. Então, a gente pode pegar o próprio sachê que você dá, da mesma marca, que você fornece pro seu pet, misturar com água e colocar nessas forminhas aqui, que é super prático e rapidinho de fazer. Gabriela, a gente tá falando aqui dessas opções refrescantes pros pets e quais são os problemas que o calor pode ocasionar nos nossos pets? Esse excesso de calor, altas temperaturas? Assim, ó, em relação aos problemas, são diversos. Assim como os seres humanos sofrem com calor, os animais também... Desidratação, né? Isso, pode gerar desidratação, o animal pode... Alguns animais se estressam com o calor, podem parar de se alimentar, podem ficar mais apáticos, mas o principal seria a desidratação. A gente tem que se atentar a alguns sinais, para que se você observar que o seu animal está com algum desses sinais, você possa levar pra um veterinário de confiança. Água o dia todo, né? É sempre recomendado. Quem deixa o pet em casa, de repente sai pra trabalhar, tem que ter aquele... Que vai repondo a água ao longo do dia. Isso. Esse cuidado, né? Pro pet poder também fazer essa hidratação. Exatamente. A gente pode fazer o quê? Eu recomendo em consultório fazer o quê? Ter bastante disponibilidade de água em casa. Vários potinhos espalhados pela casa, você pensa... Ai, hoje vai fazer muito calor. Então, coloca uns gelinhos dentro dos potinhos, porque além de umidificar o ambiente, também vai fazer com que o animal olhe assim, ah, tem um potinho de água, vou tomar uma aguinha. E estimula, assim, a ingestão hídrica. Tem uma temperatura ideal pros pets? Por exemplo, a gente agora, né? Calorão, a gente fica ligando o ar-condicionado, às vezes coloca em baixas temperaturas, dá aquele choque térmico. Tem uma temperatura ideal que eles ficam mais confortáveis pra eles terem esse conforto térmico? Tem. A temperatura ideal, assim, é uma temperatura ambiente. A mesma temperatura que a gente sofre com calor, eles também vão sofrer. Óbvio que, pra nós, às vezes, em alguns momentos, a gente usa o ar-condicionado, por exemplo, em 19. Mas, pros pets, não é muito bom essa questão do choque térmico, como você citou. De repente tá muito frio, de repente tá muito quente. Exatamente. É melhor manter o ar-condicionado numa temperatura padrão. 22. 22, 23. 23, isso. É um indicado pra gente também, né? Exatamente. Então, o que é bom pra gente, acaba também sendo bom pros nossos animais. Gabrieli, obrigada pela presença aqui no Vermais. Adorei ter você aqui. A gente mostrou, então, os picolés pets. A gente não abriu esse, hein? A gente é curioso aqui no Vermais. Então, vamos abrir esse? Vamos ver. O que é esse sabor aqui? Será que vai sair? Ai, será? Ai, vamos tentar. Tô tentando. Tá difícil esse. O que tinha aqui? Esse saborzinho é de... Olha, eu fui arriscar, abrir ao vivo e aí dá nisso. Tá muito congelado ainda, Gabrieli. Será que... Ah, conseguiu, ó. Esse daqui, ó, é banana, como eu tinha mostrado. Esse daqui é banana também com iogurte? Com iogurte natural. Com iogurte. É uma sugestão. Bonito, opção legal pro seu pet. E aí, pode colocar ali no pratinho, no potinho. Isso. Não faz tanta sujeira e eles acabam se divertindo, né? Exatamente. Isso que é o mais importante. Muito obrigada pelas dicas, pela presença aqui no Vermais. Dia de Pet News, a gente sempre acaba priorizando esse tipo de conteúdo, porque o pessoal em casa quer cuidar bem do seu animal de estimação, né? Gabrieli, obrigada mais uma vez. Muito obrigada. 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 Obrigada.